Abertura Do Atlético Acriano E o Vitor De mão esquerda João Marcos Bonito o drible do Rafael Barros Pra dentro da área Olha o gol pintando Pra fora do gol Pra colocar todo tipo de drama Na partida Olha lá Domino no peito A bola sobrou Explodiu no goleirão Vitor Segue Bola que segue Na direita Eduardo Cruzamento Cruzamento Onde ele esticou essa perna? E foi no meio do gol Se não vai no meio do gol Um abraço Pro goleirão Vitor Ficarou a marcação do Jean Trouxe pra perna esquerda Bateu Passa Chamou pra dançar Perna esquerda na bola Passa no meio A bola vai sobrando Cabe o tiro Bateu Defendeu A bola voltou De novo Olha o gol do Atlético Acriano Pula e faz a defesa Vitor Souza Conseguiu Fazer a defesa Mas eu não sei não Olha lá Será que não foi pênalti ali Do Marcelo Xavier? É engraçado que ele faz O carrinho Ele dá o carrinho Depois já olha pro Bandeira Olha lá Olha lá E ele esquece da jogada Completamente Não sei não Doce pro meio Boa passagem do Matheus Bateu pro gol Pra fora do gol Bonita jogada Trabalhada Da equipe do Atlético Acriano E aí O chute do Matheus E ele pede Um toque de mão Do goleirão Da equipe do Cuiabá A bola faz uma curva Passa por cima do gol Ela sobrou com o Eduardo Perna direita Foi mais aberto esse E ficou fácil Perna esquerda Eduardo Autorizado Cruzamento Vai ser nova Cruzamento Lá pra grande Era Vitor Fica tranquilo Com ela Aí cai Vai ganhar uns 15 segundos Que já vai dar uns 49 Vamos ver se dá certo Dessa vez Cruzamento do Eduardo Tira dali De soco O goleirão Vitor Bola voltou Pro Atlético Acriano Cruzamento de novo No segundo pau O Eduardo junto dele O Vitor E aí a torcida Explode Parecia um pênalti Mas não O Luiz Flávio de Oliveira Marcando A irregularidade Contra a equipe Do Atlético Acriano É aquilo né A primeira bola Do Igor no jogo Ele já Passou por todo mundo Toque de cabeça Do Douglas Diego Sobrou Igor Pra fora A bola passa À esquerda Do goleiro Vitor Na boa Tentativa do Igor Olha lá Sobrou Bate A bola parada Pra equipe Passa A Criano Vem de perna Esquerda A bola voltou De novo Dentro da grande Aira O toque de cabeça Junto dele O levantamento Do Leandro Subiu Largou O goleirão Vitor Mas O Luiz Flávio de Oliveira Já havia marcado A falta Do Jorali O Cássio Ele mesmo O número 8 O Atlético Acriano Olha lá Ele pega a bola E vem o Cássio E bola Passa no meio Vai se complicando Ali o Edson Ou o Edson Borges Acabou de meter caixa Ali Não vai fazer isso não Com o torcedor do Cuiabá Mas conseguiu fazer bem A parede E o Vitor Souza Aparecendo Pro torcedor Não perder a conta Este aí O Edson Borges O número 4 Do Cuiabá Vai trabalhando A posse de bola E vai saindo de novo O sistema defensivo Cuiabá Agora sem pressa nenhuma E você vê que o torcedor do Atlético Acriano É isso Inclusive Em 2010 Quando foi inaugurado Existe uma preocupação Muito grande Com relação a Ficar fininho E aí tá bem Se eu não me engano No momento que Teve substituição No Atlético Acriano Não deu mesmo Pro Alfredo Alfredo Saiu do Cuiabá Tá feliz da vida Nesse momento Se manda pro campo de ataque Em que apita Luiz Flávio de Oliveira O Cuiabá Está na Série B Do Campeonato Brasileiro Do ano de 2019 Pela primeira vez Na sua história Vai disputar A segunda divisão nacional Os torcedores Fazem uma festa Inacreditável Assim também como Os jogadores dentro de campo Comissão técnica